Hoje o dia está bonito, está sol, dá pra lavar roupa. E secar, né? Aqui, ó. Mas olha, hoje o dia está bem bonito. Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou estar fazendo uma faxina na cozinha, lavando o chão. Porque está muito sujo. Ontem a Tim fez um bolo de chocolate, também ficou uns bolos pelo chão. E aí o chão está grudando. Então vou fazer uma faxinona aqui na cozinha. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal. Me segue no Instagram que vai estar postando aqui na tela, tá bom? Bora pro vídeo. Gente, ontem eu varri, mas o chão eu vou lavar porque já está grudando, tá? Aquele pano ali é uma blusa que a gente usa pra secar o pé. Olha, gente. Aqui esse barulho é o feijão e o arroz que está no fogo, tá? Estou fazendo almoço. Aqui tem umas louças pra poder estar guardando. Aqui também tem que guardar. Aqui é o alho que eu vou temperar o feijão daqui a pouco. Ali também tem que lavar. E, gente, a minha geladeira está bem sujinha, ó. Cheio de marca aqui de dedo. Marca muito. É, o meu escritor falou que marca bastante, né? Mas, ó, vou passar também um paninho aqui no armário. Tá bom? Vou estar dando uma mini organizada. Ó, aqui eu vou estar enchendo também de arroz, essas coisas. Aqui também, gente, teve um vídeo que eu mostrei, né? Aí teve uma escrita que falou, ai, compra pote de organizador e tudo mais. Eu vou comprar, gente. Parece, assim, que está desorganizado, né? Mas só que é porque eu não tenho os potes ainda. Mas eu vou comprar, sim. E aqui está sim também. Mas também, né, tinha que ficar mexendo muito aqui, aí ele acaba desorganizando. Ontem ele fez bolo. Vou dar uma organizada, né? Tomara que vocês estejam escutando, porque está fazendo feijão ali. E, gente, a geladeira aqui por dentro, ó. Aqui, ó, o avô também está dando uma limpada. Tá vendo? Já tem que fazer compras de novo. Né? Aqui é o bolo de chocolate que o Netinho fez. Ele botou aqui. Aí, ó, tem que dar uma limpada, ó. Tá vendo? Está toda marcadinha. Eu vou dar uma limpeza nela, organizar. Cebola, essas coisas. Limpar aqui também, ó. Vou estar dando uma geral, né, gente? E vocês vão acompanhando. O chão, principalmente, porque eu tenho que estar dando uma lavada. E é isso. Vou abrir a porta aqui também, porque está fechada. Vou jogar esse lixo fora, pegar a chave. E aí, vou começar limpando a geladeira primeiro, tá? Para depois estar lavando o chão. Então, vamos acompanhando aí comigo. E é isso. Algumas pessoas podem perguntar se eu não uso a lixeirinha para botar lixo, né, em vez na porta. Gente, aqui atrás tem uma barraca do meu chão. E tem uma parte assim... Calma aí, filho. Tem uma parte assim que não usa, tipo, que era a parte que ia ser o banheiro. E ele fica muito rápido. E aí, se eu deixar no chão, os ratos passam por debaixo da porta. E essa aqui vai escolher tudo. E aí, essa porta aqui, eu vou mostrar a vocês. É, o netinho sempre bota as coisas aqui para poder o ratos não passar. Porque de noite, eles vêm, entendeu? E aqui tem um vão. Aí, netinho, bota o telho, essas coisas aqui nessa porta para eles poderem não passar. Por isso que eu boto o lixo na porta, no alto, tá bom? Ó, gente, tá vendo isso aqui? Isso aqui estava na frente da porta e a lata encostada. E aí, se não, ele passa por aqui e por debaixo, tá vendo? Aí, quando eu abro, fica essa parte aqui caindo, porque fica encostada na porta. Até o pano também estava ali, bem preso, assim, na porta para poder esses bichos não passar. Mas eu vou fazer o quê, né? É, eu tenho medo de botar a venena, essas coisas aqui dentro de casa, por conta da Sibeli. Inclusive, gente, ela está aqui, ó. E eu tenho a lixeirinha, tá? A tampa dela está até ali, ó. Ó, vermelha, tá vendo? Espero que não esteja atrapalhando muito, né, o áudio. Enfim, gente, aqui, ó. Já tirei todas as coisas daqui de dentro. Ó. Agora dá para ver melhor que está bem sujo, ó. Ainda mais depois que botou o bolo aqui também. Aqui eu vou estar limpando, tá? Aí aqui em cima eu só vou passar um poninho. Aí vocês vão acompanhando aí, gente. Ó, vou limpar para o fora também. Tem todas as coisas, ó. Está tudo aqui em cima, tá bom? Tem coisa também que eu vou estar jogando fora. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Dei uma parada pra comer, gente Mas já lavei, ó A geladeira, já botei até o negócio ali, ó Mas já tá lavada E tá desligada Eu só vou secar um pouquinho com o paninho Que ela tá ainda com umas gotinhas de água só Aí só vou dar uma secadinha Mas tá lavadinha a geladeira já E aí 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 Gente, já lavei o chão, ó Agora eu vou só esperar secar, tá? E antes que falem ali, ó É pé de plástico, tá? Não é de madeira Não é de madeira Ah, eu já lavei Não vou botar as coisas no lugar agora Porque eu vou esperar dar uma secada Ligar o pincelador Enquanto isso Enquanto isso, eu vou lavar essa louça aqui, ó Que tem bastante loucinha aqui Eu vou tá lavando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, essa faxina tá pesada Já limpei ali, ó Já limpei ali, ó A porta A janela também Já tá até a noite E eu ainda tô aqui na cozinha Agora só falta o fogão Que eu vou tá limpando aqui, ó Deixa eu virar aqui a ring light Ó Vou tá limpando Que ontem a netinha fez negócio de bolo de chocolate E vou tá limpando aqui, ó E vou tá limpando o... Veja Que eu vou tá limpando aqui, ó E vou tá limpando aqui na sua frente Ai, gente, finalmente eu acabei essa faxina aqui, anoiteceu já, ficou escuro, mas já acabei, tá? Vou mostrar tudo pra vocês, ficou tudo limpinho, tem a janela, a porta, lave a geladeira, tá? Então arrumei também o armário, organizei, mas eu não mostrei a vocês aí, mas eu vou estar mostrando vocês aqui agora como ficou, tá bom? Ó, gente, limpei o fogão, ficou limpinho, tá vendo? Limpei aqui do lado também, a geladeira também, eu lavei ela, já botei os alimentos dentro, vou mostrar pra vocês. Ó, organizei, ó. Aqui na porta eu deixei as coisas que eu sempre tô utilizando, que é cebola, limão e alho, tá? Eu sempre deixo assim. Aí aqui na porta também, ó, deixei essas coisas aqui, soro e dois milho que a gente tem que cozinhar, aí tem água, cartela de ovo ali, batata, dois yame ali, tá? E aqui tem um franguinho, aqui tem maracujá, ali tem carne moída e aqui tem... nem a compra do mês eu tô falando o que que tem, gente. Ali é... pão de queijo. Eu tenho que fazer compra já, porque as coisas já acabaram. Deu um mês certinho, um mês certinho, certinho não, porque a gente fez, eu acho que a compra no dia 10. Mas a gente já tem que comprar, ó, ficou limpinha a geladeira. Agora eu vou mostrar o armário, ó, também ficou limpinho, passei pra no YouTube. Botei arroz aqui também. Aqui eu organizei, mas não mostrei vocês não, tá? Deixei mais organizadinho. Ó, aqui essas coisas de cima, né, que fica aberta, tá? E aqui tá essas coisas. E aqui eu dei mais uma organizadinha, porque, né, que mexe aqui, bagunça tudo. Então tem essas coisas aqui, por enquanto, né, a gente já utilizou bastante coisa, mas eu achei que valeu a pena. Ó, tem uns biscoitos aqui, aqui todinho, essas coisas, e aqui em cima também não tem nada não, só o pão que tem ali que a gente come. Essa foi mais ou menos a organização, organização não, é limpeza, né? Dei uma faxina geral, 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 geral. Ficou bem limpinho, ó. A pia também tá limpinha. Lavei. Aqui tá a louça que eu tenho que guardar, que eu guardo aqui embaixo. E aqui também tá limpinho, ó. Deixei aqui essas coisas que a gente utiliza, né? E aqui tá a garrafa d'água, gente. O chão também ficou limpinho. Ali, gente, vocês sabem, né, que eu avisei no vídeo que o pé é de plástico, então não tem problema, tá? Então tá tudo bem limpinho. A janela eu limpei também, ó. Tá vendo? E também aqui a porta também eu limpei, mas eu limpei mais lá de dentro. Lá de fora eu nem limpei direito, porque... Depois eu acho que eu vou jogar água, sabe? Vou jogar a mangueira d'água pra tirar mais a poeira lá de baixo. Tá vendo? Aqui tá com bastante poeira, ó. Mas aqui em cima eu limpei tudo. Porque aqui tá grudando. Não sei o que que é, não. Acho que é graxo. Mas eu limpei, gente, tá? Tudo limpinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí pra poder tá me ajudando. E assiste até o final, tá? Pra poder tá ajudando também no engajamento. E eu trazer mais vídeos pra vocês, tá? Porque vocês ficam pedindo bastante vídeo. Mas vocês não estão assistindo o vídeo até o final, hein? Então ficou assim, gente. Foi esse, gente, o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, tá bom? Me segue no Instagram que vai tá passando aqui na tela. Foi uma faxina pesada mesmo, tá? Porque anoiteceu. Eu enrolei um pouquinho, porque depois que eu almocei eu fiquei sentada ali um pouquinho, mexendo no celular. Mas enfim, gente, agora eu vou tomar um banho e dar novamente banho no Sibeli. Porque enquanto tava fazendo as coisas aqui na cozinha a Sibeli tava brincando ali fora na areia. Aí eu peguei a mangueira. Ela ficou brincando também com a mangueira com água pisando ali na terra. Então eu vou dar mais um banho nela novamente pentear o cabelo dela, porque hoje eu não penteei. Tá? Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.